Essa é a primeira batalha da noitinha Abre essa gravidade aqui Brincou mal em seco Vão pra cima! Vão! 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 Vão começar com aquele nosso índolo Vamos começar com o meu irmão Onde tem rap até o mazal em geral Curte sem limite, é Grajaú É Grajaú Onde tem rap até o mazal em geral Curte sem limite, é Grajaú É Grajaú É o forte, é a graça Onde tem vocês querem ver? Sank! Onde tem rap até o mazal em geral E o que vocês querem ver? Sank! Mas tá ligado que isso é calvo Eu chego pesado e esse aqui é a glória Porque eu vou te bater certo agora Que essa sua entrada É a entrada para a minha vitória Eu acusos eu esqueci Eu achei que era um bate-mota É um distúrbio dessa linha de quebrada Cê tá ligado que eu causo sua derrota Vai calma Cê sabe Com o bagulho fica atente Se bate comigo Você vai sair tritão Porque você é muito fracinho vai ir Mas já te ganha de mim Só te ganha no testão Vai calma Cê vai 30 segundos Certo Brudão Isso está ligado Aqui vai 30 segundos Certo Brudão Chega mais, chega mais Eu acho que eu vou mentir mesmo, antes de vocês falarem sempre Aí, acho que melhorou Aí, aqui chegando da nave, muito barulho para lá da equipe Salve família É o seguinte, boa noite para vocês aí, certo? Essa é uma noite especial aí, hoje seletiva para o regional Aí, vamos fazer de tudo isso, os MCs aqui da Grajaú O Rhapsody está lá no duelo nacional dos MCs, certo? Então é o seguinte, falando das nossas regras aí Sem homofobia, xenofobia ou qualquer forma de preconceito, certo? E para a minha mãe também, certo? Cala na boca, cala na boca Espera o seu nome, gente Esse do nome dele, é uma batalha Vamos que vamos então E aí família, vocês ouviram, certo? Vamos fazer essa primeira decisão aí da noite Muito barulho aí para quem gostou das rimas do Jacopo Barulho aí para as rimas do Bruno Economado Brunão miljé Pararam, pessoal Com myös DJ Biel Vem Vem Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô Brunão, Brunão Segura o mic, vai Vamos pro course Você parecia um Gasparzinho Música 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 Música